Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Miguel e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo e dessa vez estou aqui com o Lucas Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo e dessa vez com o unicórnio bailarino e o macaquinho Tirazica Para trazer uma vitória no Fall Guys É legal o macaquinho, é tipo divertido usar skin? É muito Se tivesse coroa na hora que ele tava na loja eu recomendava Não mano, eu acho que ele vai voltar pra loja É verdade, porque ele foi uma das primeiras skins a memória Então acho que ele vai voltar pra loja, né? Então ele vai voltar pra loja Então ele vai voltar Aí eu vou comprar a parte de cima e de baixo Eu também vou, porque eu tenho 4 corojas Aí essa é o que eu vou bugar Salvos quem puder Pra tu também bugou aqui no negócio? Como assim bugou? Tipo, tá na tela do Salvos quem puder e do nada foi pra ali de chegada É Tá bugado assim pra você Primeira linha, primeira linha, primeira fileira, primeira fileira Eu já não sou da primeira fileira É, eu também já não sou, mas eu sou da segunda Eu também sou Legal Vamos matar aqui Mano, eu vou puxar esse tomate Vou puxar esse ninja Puxei Eu vou ficar de boa Eu sou muito troll Eu derrubei Eu vou ficar só de boa daqui, mano Ah mano, sai suado Aquele suado vai ver a fúria do Miguel Redo É, dá mó raiva esse suado Mano, suado é muito chato, mano Eu tô em um dos primeiros Mas não é mais chato do que Lobinho Pelo amor de Deus Não, eu vou ficar Pelo amor de Deus Lobinho é o terror do paraíso É verdade Lobinho é o terror Lobinho é o terror É o terror Nem fala paraíso quando você fala o nome do Lobinho, vai Se classiquei primeiro, mano Me classiquei primeiro Eu top 20 Eu acho, né? Eu mais do Eu mais do que top 20 Eu passo em top 50 Primeiro lugar Top 50% Tá uma raiva pra sair top 20 Porque eu não gosto da cor marrom Eu também A cor marrom me dá repito Mano, cadê? O suado tá aí? Se o suado não tiver, eu vou ficar muito feliz Tá O suado tá Putz É um que tem tatuagem na cabeça É um que tem tatuagem na cabeça Eu sei Então, mano Nossa, esse suado é muito chato Mano Ele quase me derrubou ali, mano Ai, ai Tá rindo? A vida é cruada Se for escapada suja, vai ser final no terceiro round Também concordo Gira, gira Oi? Mano 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 A tela também tá bugada? Aham, mano Parece que o pulga O que? O que? What? What? Tá, help Eu tô até gravando isso aqui What? What a help, velho Mano, comente aqui What? What a help? Mano O que que tá acontecendo? Sei lá Eu faço a mínima ideia 28 se classificam 28 se classificam Tá Oxi, mano Que estranho Que budega é essa, velho Eu também não sei Que budega, mano Mano Sério, vamos combinar É muito fácil Mano, tu tem que ver o pulo Mano, é muito Vamos combinar É muito fácil Passar por esses espinhos Vamos combinar É E eu ainda não entendi E eu ainda não entendi Como é que tu caiu ali E eu ainda não entendi Que bug foi esse Eu também não entendi Mano, primeira vez Primeira vez Primeira vez Nesse bug acontecendo Pra mim também Mano do céu Essa parte aqui é muito chata Essa parte do Ah É, mano É muito chata Ah Corri Você Eliminado Eu com certeza vou Eu também Ó, espera Mostra, o cara Que negócio Que era pra me atrapalhar Me salvou Eu fui Eu consegui Passei Eu também Praticamente Vou me classificar Vou fazer a dancinha Do robô Dancinha do robô Eu passei E Vamos se classificar Mano do céu Tu tem Mano, no título Só o gás Mais Um bug aconteceu E três pontos É, tipo É, mãe Bota isso Bota isso Mas aí tu falando Mas aí tu falando Vídeo, burro Bota isso No título do vídeo Só o gás Mais É Só o gás Mais Vídeo Um bug aconteceu Três pontinhos Bota isso Vinte e oito Mano, vinte e oito Sobraram Isso foi Não Esse bug foi Totalmente Fim Acho que a gente Vai passar Lá naquele canal De glitch Do falgaste Tá ligado Só por causa Desse bug Parede de mortais Parede de mortais Calma aí, mãe Só mais essa Só mais essa Calma aí Mãe, tá no terceiro round Eu gosto Tamo na segunda linha E agora Dizesseis que passam Tô informando O negócio aqui Mano, as pessoas Não sabem jogar esse mapa O negócio tem que Gente, eu vou ter que parar Tchau Tchau Tchau